Eu sou pepado, sou penteado, não me engano, eu sou tão fácil, machucado de paixão, e solitário Enrova quem? Reparto o porral Com a nova, com a nova, com o nova, com a nova, com a nova, com a nova, com a nova, migra é o som Para o meu castigo E deixou minha solidão Por em que que pariu, essa é a mesma criança, tô morrendo de paixão Pra aumentar o meu despejo, o meu corpo e o meu perigo Sufogado em coração e nossa causa tem de vir a vida em mim Vira em mim, vira em mim, vira em mim E nossa causa tem de vir a vida em mim